Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar. É Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A Federação Brasileira de Bancos, FEBRABAN, em parceria com a Rede Bancária, lança na próxima semana o sistema que promete uma facilidade muito esperada. Pagar boletos vencidos em qualquer agência bancária e em qualquer canal, como internet e aplicativos. O novo projeto pretende trazer mais controle e segurança para esse tipo de pagamento. A FEBRABAN alerta que as empresas não são obrigadas a aderir ao novo sistema. Entretanto, nesses casos, o pagamento só poderá ser realizado antes do vencimento na agência que foi emitido o boleto. A FEBRABAN alerta que para participar do programa, o consumidor deve informar seu CPF ou CNPJ para a empresa emissora do boleto. Caso o consumidor não esteja cadastrado como pagador eletrônico, este continuará a receber o documento físico.